Como que os bombeiros avaliam a participação no Fórum Sul-Americano de Líder e GTI do governo? Eu achei muito importante o fórum, inclusive eu consegui, com o insight que eu tive, eu tive uma ideia um tempo atrás de colocar georreferenciados portadores de necessidades especiais. Então eu consegui construir uma solução em grupo aqui. Foi uma participação de todos, o pessoal do CERP e do DataSus me apoiou nesse sentido. Acabei que o meu projeto vai para frente em função disso. Que projeto é esse? É um projeto de georreferenciar os portadores de necessidades especiais, para que num evento de desastre, num incêndio, numa calamidade pública, o corpo de bombeiros, o comandante de socorro de uma determinada localidade, ele saiba onde está a pessoa portadora de necessidades especiais, seja o obeso, seja o cego, o surdo, o mudo, o cadeirante. E isso seria feito, essa localização viria de onde? Do celular, do dispositivo, de onde? A gente precisa pegar alguns dados no banco de dados do IBGE. Eles foram catalogados, esses PNEs, em 2010, publicados no censo do IBGE de 2011. E tem esse banco de dados já pronto no governo. O governo precisa disponibilizar isso para os comandantes de socorro de unidades de bombeiro, para que eles saibam onde estão essas pessoas, que necessitam de uma prioridade, um, num salvamento, numa busca, numa evacuação de um prédio em chamas, por exemplo, num terremoto, numa catástrofe pública. Quem mais está participando? Você falou do DataSus, você falou do CERPRO, da iniciativa privada, quem está participando? A princípio, eu construí isso na minha cabeça, eu tive essa ideia e tentei fazer um anteprojeto, pedi para alguns políticos, mas eu não consegui via legislação. Mas aqui, como eu entrei na área de TI há pouco tempo, eu consegui colocar isso na prática aqui. Agora, na segunda-feira, que vem, já está marcado com o pessoal do CERPRO, para eu ir lá e mostrar o projeto para eles, e a gente buscar o dado para poder construir a solução tecnológica viável ao caso. Obrigado.